Raramente surge um filme tão extraordinário, tão eterno, tão especial, que com toda a justiça pode ser chamado de clássico. Este filme merece da longa. É a obra-prima musical de Disney, Mary Poppins. Este filme, cativante, vencedor de cinco prêmios da Academia, é a própria magia de Walt Disney. É a interpretação perfeita dos personagens vivos com os personagens do desenho animado, repleto de canções. É chegada a hora de você e sua família compartilharem da emoção e diversão deste inesquecível filme. Dick Van Dyke e Julie Andrews estrelam este clássico musical de Walt Disney, Mary Poppins.